Grave a situação em Santa Cruz do Capibaribe, Pernambuco Elementos do MTST, um braço do MST Estão sendo acusados de invadir e depredar residências de um conjunto popular Que seria entregue aos menos favorecidos em novembro deste ano A obra é do governo federal e tem 500 unidades residenciais Que se encontram completamente danificadas O empreendimento tem custo de 35 milhões de reais E está sendo feito pelo Ministério das Cidades Com recursos da Caixa Econômica Federal O MTST tem ligações com o Movimento dos Sem Terra Os beneficiários entendem que seria uma forma da esquerda Tentar prejudicar a imagem do presidente da República e do governo atual No tocante ao seu projeto habitacional Informa-se que os elementos do MTST haviam invadido as casas em construção Logo em seguida, a Caixa Econômica entrou com um mandado de reintegração de posse Com a decisão da justiça, eles ficaram indignados E partiram para a depredação dos imóveis Num ato criminoso e que merece o repúdio da sociedade pernambucana e brasileira பשại ra. LEGENDAS POMBO DIZ20 11 22 23 24